Doutora Mente Alguém tem dois de mim Sei que vou ficar mal, vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ter solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ter Pra ser que minha vida eu pare de seguir você Não dá pra ter solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ter Pra ser que minha vida eu pare de seguir você O processo é natural A vida é assim Alguém tem dois de mim Sei que vou ficar mal, vou ter que engolir Mas não sou obrigado a assistir Não dá pra ter solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ter Pra ser que minha vida eu pare de seguir você Não dá pra ter solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ter Pra ser que minha vida eu pare de seguir você Não dá pra ter solteiro namorando Eu prefiro nem saber Não dá pra ter Pra ser que minha vida eu pare de seguir você Quem gostou faz barulho Eu prefiro nem saber Tchau, tchau. Tchau, tchau.